Olá, eu sou a Vânia, ele é o Márcio, a gente está aqui para falar da Evolpe Eventos Musicais. É, pessoal, eu indico para todos, o Daniel é uma excelente pessoa, tornou um amigo da gente depois do nosso evento, do nosso casamento. O cara é muito atencioso, os músicos são todos atenciosos, excelentes pessoas. Eu indico a todos e recomendo para vocês, vocês não vão se arrepender. São pontuais, organizados e ajudaram a gente em vários outros assuntos também.